Olá a todos, eu sou o Márcio Balda, infusado.com.br, vou falar rapidamente sobre essa fonte ATX da Delta. Olha, a Delta é uma das melhores marcas de fontes, tá? Por quê? Dá para perceber pelo peso dela, quando se abre uma placa dessa, uma fonte dessa, a riqueza de componentes da placa é muito superior a outras fontes genéricas, tá? Então essa daqui é uma marca Delta, como já dito, o modelo dela é DPS 460DB 2A Revisão 02F, ela é bivolt, no caso ela é full range, só conecta aqui o cabo que ela vai fazer a seleção automaticamente e a entrega dela é de 460 watts, tá? Essa daqui ela é para máquinas que precisam de mais consumo, exigem mais consumo dos processadores e a pinagem eu vou deixar na descrição do anúncio, beleza? Beleza? Dúvidas, entre em contato conosco com o nosso site que vai estar sendo respondido prontamente. Aquele abraço, até mais e fui!